E o Pirapó Paranazão Coisa linda com o escudão O escudão bruto A mãe do bitelão O escudão sarado Coisa linda E o Pirapó Paranazão Brasil Coisa linda O escudão Churba Amém do bruto Amém Ascudão qualificado, hein Rapaz, bichão grande Agradecer a todos aí pessoal Que estão deixando o like aí Se inscrevendo no canal aí Valeu a todos aí Ascudão bruto, hein Show de bola, bichão, hein Amém 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 Tchau. 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 Tchau.